E aí, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é um vídeo importante, hoje é um dia histórico para o nosso clube. Vamos jogar a final da Copa da França barra Holanda, né? Bom lembrar que aqui nesse PES a nossa liga da França aqui a gente joga junto com times holandeses também. E caímos na final contra o Olympique de Lyon, que é o melhor time aqui da temporada. Chegaram na final, estão líderes ali, com uma grande vantagem para o segundo colocado. Eles estavam mais ainda na liderança, com mais diferença de pontos ainda. Mas daí o PSG foi lá e meteu 4x0 na mesma rodada em que tropeçamos novamente contra o Soul Show. Tomamos um gol no final do jogo como de costume. É, galera, não tem sido fácil, velho. Últimas cinco rodadas não vencemos. É, gente que estava com uma campanha muito boa. Continuamos numa campanha boa, mas... É... Vindo a tropeçar em muitos jogos agora nesse segundo turno. Temos muitos empates ali, né? Como vocês podem ver, o time que mais empata no campeonato. Mas é isso. Estamos fazendo ainda assim uma ótima campanha. Primeira temporada na primeira divisão. Nossa meta era ficar na parte de cima da tabela. Estamos bem sólidos na parte de cima. É... Depois, nosso objetivo foi tentar ficar em segundo lugar, mas... Com esses tropeços recentes aí... O PSG está bem mais próximo dessa segunda vaga aí para a Champions. E provavelmente a gente vai ter que jogar a fase de grupo preliminar da Champions na temporada que vem. Ou seja, vamos ter que jogar seis jogos a mais no nosso calendário aí. Mas é isso. Estou contente com a nossa campanha. Antes da final, a gente vai jogar contra o Mônaco. Que é um bom time. E... Não, Golisada! Cara... Eu acho que vai confundir os uniformes, velho. Mas... Não tem problema. Vamos assim mesmo. Eu vou trocar alguns caras aqui que estão bem cansados. Nesse jogo. Porque o próximo jogo eu vou precisar dele 100%. É... É, cara. Eu acho que aqui do meio para frente eu vou mudar todo mundo, pessoal. Cara, eu vou com o time inteiro reserva, galera. Que se dane. É o jogo mais importante da nossa história. O treinador falou que vai com o time inteiro reserva. Não quero saber, rapaziada. O torcido aí pode criticar. Alguns vão entender aí meu ponto. Mas vamos com o time reserva dessa vez. Vamos colocar os caras lá. Nos reservão. Primeira vez que eu estou fazendo isso com esse time. É... Fiquei meio de cara aí com... Com nossa... Nossos últimos jogos e... O treinador decidiu que vai ser time reserva. Para dar um descanso. Arejar um pouco a mente dos titulares. Mas até o Remy Ryu vai para o banco hoje. Vamos colocar a galera aqui. É isso. Primeira vez aí jogando com o time reserva. Eu vou ver se o Ferran ou o Sorin são a melhor opção aqui. E o Sorin é melhor, né? Sorin é melhor. Bom, vou de Sorin no gol, né? Gostei aqui do nosso garoto. Nossos goleiros são bem jovens. Ah não, o Sorin não é jovem não. Mas é... Achei legal ali o Sorin. Parece ser um bom jogador. O capitão dessa peleia vai ser o... O Joré. O Joré é titular, na verdade, né, cara? Não, o Joré não vai jogar não, pô. Benon vai jogar. Confundi agora, hein? Quase que eu fui com o... Esqueci o nome do desgraçado. Sanz vai com a faixa de capitão. Vamos para cima dos caras, galera. Vamos vencer mesmo com o time reserva. Estou falando. Nossa sorte mudou daqui para frente, galera. Nossa sorte mudou. Olá e bem-vindos. Bom, eu sou Peter Brackley. O stage é set. O players estão vindo. E com o nome do Joré. Obrigado, Peter. Eu estou feliz de estar aqui. E o que ele está sendo o melhor do dia. Vamos para a segunda parte do dia. Agora, eles estão na parte do dia. Estão no lado do dia. São muito impressionantes performances. É, um pouquinho confunde, galera. Duas camisas brancas, mas pelo menos o nosso meião e calção ali tá diferente. Mas com a bola no pé vai confundir, com certeza, velho. Eu apertei X sem querer, galera. É ruim de assistir assim, mas fazer o que? Vamos lá. Ó, antigamente, cara, os uniformes brasileiros, os caras, até hoje, na verdade, né, os uniformes brasileiros, os caras não conseguem padronizar. E tem muitos jogos que acabam confundindo muito, principalmente times alvinegros. O time preto e branco, né? Tipo o Corinthians quando vai jogar contra o Galo, Santos contra o Botafogo e tal. Por isso que pra mim tinha que fazer o time que tem, por exemplo, uniforme branco e segundo uniforme preto e branco, ele tem que ter um terceiro uniforme com uma cor sólida, tipo um preto, pra você poder diferenciar, né? E não é possível que no futebol brasileiro de hoje os caras não consigam padronizar, velho. Não consigam fazer uma parada... Pô, é tão fácil, cara. Tipo, eu consigo fazer sozinho se eu for desenhar os uniformes dos times. Tipo, eu consigo fazer sozinhos. 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 Straight through the defense. Ducemo. And Jive. 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 He's looking for support. Almost 30 minutes gone. A great ball through. The threat remains. They can open the score with a good crunch here. A poor attempt at a pass. Next. 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 This ball is gone. Three kickers. Você tem que mandar um balão pra frente Que é a certeza que você vai perder a bola também Caramba, cara Não tem jeito Modesto Mara, cara Não foi dessa vez que o Pelais conseguiu se desvencilhar do marcador. Não foi dessa vez que o Pelais conseguiu. É, estamos fazendo um bom primeiro tempo, na minha opinião. Estamos bem no jogo. Estamos melhor que eles. Jogamos com o time em reserva, fora de casa, contra uma boa equipe. Então, estou contente com o desempenho. Só que dá para ganhar, né? Eu acho que dá para ganhar esse jogo. Eu acho que dá para ganhar. Manda para a área, Moulin. Não chega. Vamos, é nossa. O Verde de primeira. Estou fraco. Agora, Moulin. Moulin. . 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 Good work to keep the ball. On the ball here. Worked really hard to get the ball back there. We're into the last 30 minutes of the game. That's tiny footwork. Diego Cane. . 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 O que é isso? Ah, caramba, cara. Que passe do ball, velho. E não tava impedido, não, mano. Acho que não tava impedido. O Silvius não marcou porque não tava. Caramba, velho. Belo passe do ball, mano. O ball é bom de bola. O Silvius não fez nada, velho. Não tem chance para o seu time-mate. Decento ball in. Que bola. Não deu certo. Boa aí, mano. Falta, Luiz. É agora, rapaziada. É agora. Caramba, agora complicou. Relax. Bal. Ajeita e chuta. Não. Chute fraco. Chute brocha. Esse chutezinho, cara. Isso é louco, velho. Me deixa maluco. Meliak. E Jive. Spreading the play well. Monsoro. Carries the ball through the middle. Boa ball. Acabou. Zero a zero. Mas fizemos um bom jogo. Mas já chegamos a seis rodadas sem vencer. Torcida, claro que não fica feliz com isso. Mas temos uma final para disputar. Temos um jogo importantíssimo. Mais importante da nossa história, por enquanto. E é contra um adversário forte, galera. É contra um adversário melhor que a gente. Então temos que chegar com o pé no chão. A gente sabe que vai ser difícil. Mas tenho a sensação de que nesse confronto aí a gente vai chegar bem. E vai surpreender, galera. Não vai ser fácil para eles também. Tenho certeza disso. Não vai ser fácil para nós. É verdade. Mas para eles também não vai ser fácil, mano. Vamos lá. Se preparar bem para o jogo. Bom, como a gente caiu como mandante aqui. Eles vão ter que estar indo com o uniforme vermelho. Azar o deles. Vocês podem ver no pentagonozinho ali no meio da tela. Que o time deles é melhor que a gente. O nosso pentagonozinho é o azul. Então, eles... Eles são favoritos. Eles têm... Eles têm... É... Anuco favoritismo do lado. Tem um time muito forte. A gente também tem um time muito forte. E tá pronto para surpreender os caras. E vamos lá. No lado deles... Coupé... Abidal... Esquilate... Reveire... Bertô... Alu... Diarrá... Caustão... Juninho... Karu... Guvu... E Fred. Teves não veio para o jogo, galera. Teves... Provavelmente está no banco. Uma notícia boa para a gente. Porque... O Teves é um baita jogador. E fez quatro gols aí no campeonato, né? Uma ameaça... Mortal. Mas o ataque deles, mesmo assim, é muito forte. Karu... Guvu... E Fred, né? O ataque deles continua muito forte. Mas é isso. Time completo. Força máxima. Todo mundo descansadinho. Bora para o jogo. Primeira grande final do Athletic de France. E o jogo é na nossa casa, hein, galera? Nosso estádio. Então... Temos esse fator ao nosso lado, né? Favoritismo que era deles. Agora acho que não fica mais tão... Tão forte, assim... Pelo fato de a gente jogar na... Na nossa casa. No nosso estádio. Então vamos aproveitar esse fator casa aí. E vamos ver se a gente... Traz esse troféu para casa. E vamos ver. Se inscreva no canal. . 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 O jogo vai ser muito pautado nisso Nossos laterais subindo muito pro ataque E eles explorando o contra-ataque Com as pontas deles, né Estão jogando com dois jogadores mais Como pontas ali Então tem que ficar de olho nisso É... Tentar fazer sempre a cobertura bem com os zagueiros E com o nosso volante berengue E quase que tomamos Gol do Fred já, galera Caramba Os caras não tão pra brincadeira, mano Caramba, gurizada Quase que abrimos o placar na final, velho Ó, cabia o passe lá Mas ó, na verdade não cabia, gurizada Pra acertar o passe lá era difícil, hein Tinha que ser um passe cumprido lá Só que dificilmente O jogo ia aqui Ia calcular certinho, ó A bola pro Rudeu lá Então bati pro gol E ó Se o cara não tira, gurizada A gente ia abrir o placar, mano Rudeu ia colocar pra dentro essa bola Vamos lá, cara Gostei O jogo tá bom Ah, não Não Isso foi um passe que eu apertei X Pra passar a bola E mesmo assim foi um passe longo Não gostei dessa bola aí Mas tô gostando do time, cara Tamo Tamo indo pra cima Tamo confortável em campo, né Tô me sentindo confortável em campo E agora eles começam a se embananar Coisa boa Importante Controlar um pouco o jogo Sobou pra eles Cruzamento travado Eles recomeçam a bola lá atrás Com a zaga Hum Então o cara livre deles ali Sorte que tava muito impedido aqui, né Mas tem que tomar cuidado Porque o ataque dos caras é bom, hein, véi O ataque dos caras é muito bom, mano Cuidado Não conseguiu Dribble no contra um Fortunê Fortunê Zidane Ah, galera Caramba A bola foi perfeita pro Fortunê, véi Nossa, Fortunê Você tinha que fazer esse, cara E ainda sobrou pro Zidane Mas o goleiro pegou, cara Tamo bem no jogo, galera Tamo bem Tamo melhor que eles, mano Era isso que a gente precisava Começar bem o jogo Pra fazer ele sentir a pressão, cara Controlar esse jogo Quase que o Fortunê rouba a bola do zagueiro É isso aí Tem que morder os caras mesmo Roubar essa bola Não deixar eles trabalhar Com paciência Não, Remy Hill Segura ela, meu chapa Pô, até eu segurava essa bola aí, meu parceiro Caramba Kruger Fácil Mais uma Ótimo zagueiro Kruger Boa, roubamos bola E agora é... Ah, caramba Não consegui ligar o passe É isso aí, meu Zidane Ele está na roca Ele está na roca E aqui é o Zidane Ah, perder a bola Aqui é complicado, galera Aqui é... Aqui complicou agora Volta correndo Volta... Hum... Não consegui interceptar Remy não pode perder Não pode perder pro Fred Remy Não, 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 não Que gol patético, mano Como que o cara passou pelo Remy E como que o Remy Hill aceitou esse gol, galera Não, Remy Hill Fez uma temporada excelente, cara Estava sendo nosso herói, velho E agora A gente vai ter que correr atrás do prejuízo aí Infelizmente quem abriu o placar foi eles Uma partida que a gente estava muito bem Mas ainda dá Ainda dá Zidane Vini estava impedido Infelizmente estava impedido Ou não Não estava impedido, galera Não estava impedido e é gol nosso Empatamos, porra Vamos De Zidane pra Vini É isso, gurizada De esquerda Na trave entrou E não estava impedido, galera Não estava impedido mesmo O maninho lá O cabeludão 29 deles Deu condição, ó Não estava impedido Gol legal Cara Que golaço, hein Goleirão Nem se você fosse dois Você pegava ela, hein Aqui não, porra Nossa Na mesma hora a gente já devolve O troco pra eles Um a um Cara, está um jogo muito aberto, velho Muito ataque Tanto o nosso time quanto o time deles Quando vai para o ataque As equipes vão para cima Com muitos jogadores Então deixa um espaço vazio lá atrás O que favorece os contra-ataques E eu estou sentindo isso Então é um jogo muito Fácil de contra-atacar Bom, eles tem 4 finalizações Mas eu acho que as nossas Levaram ao mais perigo E eu acho que a gente sai com Com mais moral aqui A gente volta do intervalo Acho que com mais moral do que eles Então vamos lá Eu acho que dá para nós ser campeão aqui Eu acho não Tenho certeza que dá para a gente ser campeão Porque estamos fazendo um bom jogo E vamos tentar converter isso aí Num golzinho, né Escanteio, gurizada Ganhei um escanteio Fazer a jogadinha Vou tentar Vou tentar Guardei a jogadinha E foi boa, foi boa Foi boa De esquerda, demou Mas levou perigo Meu Deus, ainda nossa O D de esquerda O D tinha o gol aberto Para fazer o gol Estava com o gol aberto, gurizada O goleiro estava muito Aqui no canto, mano Nossa Essa bola Não 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 Quase que o Abdao faz cagada e o Fortuny aproveita a chance. O jogo tá bom. Caramba. Pareceu um inseto aqui. Já mandei ele pra fora já. Tava impedido. Talvez a jogada era esperar o Vini passar ali, né? Do outro lado. Mas foi boa ideia. Galera, o jogo tá bom pra nós, velho. Tô sentindo que uma hora essa bola vai escapar e a gente vai fazer o gol, mano. Uma hora a zaga deles não vai tomar conta, cara. E eu tô gostando do jogo da dupla de ataque. Fortuny e Zidane estão prendendo muito bem a bola no ataque. Quando a bola chega nos atacantes, eles seguram ela pro nosso time chegar. Tamo trabalhando muito bem com a nossa dupla de ataque, mano. Tô gostando da atuação do time. Pra frente, Kruger. Sobrou pra eles. Impedido. Bola nossa. Vou deixar os jogadores o máximo que der. Só se eu tiver sentindo alguma necessidade de trocar, eu vou trocar. Por enquanto, vai sim. Confiança nos caras. O Dê. Zidane de longe. Boa bola. Boa bola. O Benzema entrou em campo. Só que o Benzema aqui do game não é muito bom não, galera Ele é mais ou menos Nossa, daí só porque eu falei isso ele vai lá e faz o gol, né? O Zidane tá fazendo uma partida excelente também, né, galera? Quase que perfeita a partida dele O Rudé foi pra cima Na trave, nas duas trave Não dá pra acreditar, galera Não dá pra acreditar nisso Jogadaça do Rudé, mano Bateu no travessão na trave e não entrou, mano Foi muito azar, velho Não Meu Deus Que perigo, velho Hum, agora mandei mal Não pensei antes de fazer a jogada Temos mais uma chance, Lugado Temos mais uma chance Mais uma chance É agora É agora Demont, é você Não deu Defesa chegou, vai ter que ser no cruzamento Jorré Não deu O Rudé mais uma chance Pra dentro da área, pro Jorré Pro Vini é gol Não Que chute foi esse, mano? Meu Deus, gurizada Olha isso, cara Olha lá Na cara do gol, mano Na cara do gol Último minuto da final Na cara do gol Ele faz isso E olha isso, mano Aí você vai ver O cara tem Shot Precisão no chute 88 Força no chute 87 Técnica no chute 91 Ele faz isso, cara Caramba, gurizada Vê se não é de ficar pistola E eles estão com 4 atacantes, mano Eles estão muito expostos lá atrás, velho A gente precisa ganhar nessa prorrogação A bola não sobra E vamos pro Extra Time Cara, que baita partida que a gente tá fazendo, velho Segundo tempo muito superior que eles Precisamos ganhar isso aqui, velho Eu tô pensando em fazer algumas substituições, mano Acho que eu vou tirar o Fortuné e colocar o Mulan Ó O Mulan O Mulan pode me entregar umas coisas interessantes Como melhor chute ali, né Bate um pouco melhor que o Que o Fortuné Mas não tanto também, né Não sei se eu faço isso, galera Acho que eu vou deixar o time titular mesmo O Kruger Acho que eu não vou tirar ele, cara Tá muito sólido Tá muito bem no jogo Mas tá cansado, né, cara Eu não sei Se isso vai afetar muito É... Não sei se colocar um outro zagueiro pode ser pior Não sei, gurizada Vou continuar com a mesma equipe Porque acho que a gente terminou bem o jogo E como eles estão com quatro atacantes lá E um zagueiro só, mano Três zagueiros ali, né Bem... E dois deles são laterais, mano Eles vieram pro... Tão na loucura, galera Vamos aproveitar isso Que eles estão expostos lá atrás, mano E vamos pra cima deles, velho Quem tá inventando moda aí é eles A gente tá jogando certinho E agora é hora de escapar Agora é hora Zidane Boa defesa do goleiro Fortuné É você Ah... Não chegou Posto, uma pra Vini Não chega no Rude Nossa, me perdi aqui Ganhamos uma falta Berenguer arruma a treta Berenguer não é hora de treta, galera Estamos no jogo pra vencer Fortuné, de primeira, bate De primeira, rapaz O D Esquentei Caramba, galera Que jogo tenso, mano Jogo tenso, mano Fortuné pra fora Felizmente Que jogo tenso, mano Que jogo tenso, mano Que jogo tenso, mano Fortuné Estava impedido o Postman, não acredito. Não, o que o Postman está fazendo aqui, cara? Volta para a defesa. Fortuné, Berengue. Não achou, Rode. É agora, é agora. GOOOOOOOL! 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 E Country! GOOOOOOOL! Enquanto eles colocam 4 atacantes, e vão para o ataque, a gente recupera uma bola no meio de campo. Fortuné, deixa pro Vini Que tem um corredor livre Pra chegar dentro do gol O camisa 15 deles O Diarrá não quis fazer a falta Pipocou O goleiro vinha saindo Mas ele manda na gaveta Agora eu me empolguei, galera Desculpa aí, mas eu me empolguei Me empolguei Fazer um thumbnail aqui Fazer uma fotinha massa Caramba, agora é segurar Essa bomba desse jogo Agora é segurar os caras Que loucura Que loucura esse jogo Eu não vou trocar ninguém Tô nem aí Tô nem aí Caramba, cara Tá travando esse Com medo Travar essa bomba aí Cara, o Kruger tá muito morto, mano Tô com medo dele fazer cagada aí Vamos tirar ele, galera Vamos tirar ele Vamos colocar o Suns O Zidane acho que eu não vou tirar não, velho O cara tá jogando muito bem Tá em final de carreira Vamos deixar ele aproveitar O máximo dessa final aí Que ele vai sentir saudade De jogar uma final assim, velho Não adianta, duvindo se vocês não passam, porra O Zidane E o Zidane A bola de valer Neve-se a tira O que ele tá ligado Na manya O que ele vai sentir A hora O que ele vai ter A parte Premão Demont Flagg was up, just caught offside there And Kourmet by the assistant referee And Juninho Benzema Nice idea Great pass If he can deliver a good ball in, we may see the equalizer Jules Jules That was predictable Slid through the gap They will have a chance from this corner Caramba velho, ta dando uma tela preta ai mano Meu Deus Caramba cara, quase tomamos um gol ali de cabeça no final do jogo, ia surtar Jules O que é isso Zidane? Meu Deus, o que é isso gurizada? Não, 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 não Logo no final do jogo a gente entrega a bola para eles desse jeito Vamos fechar, dá um carrinho aqui É isso mano Mata ele velho Se foda Vamos, manda essa bola para frente Fortuny manda para frente Acabou Acabou É campeão porra É campeão Os dois do Vini mano Os dois gols do Vini agora que eu vi Caramba galera Tinha que ser ele velho, o herói mano Jogo mais importante da nossa história Dois gols na final Decidindo a porra toda Já começou bem ai nessa bola né Já mandou ela para o gol Sem dúvida nenhuma O Vini é o Man of the match Jogador da final Fred nesse gol cagado deles Falar a verdade para vocês hein Gol cagado do Fred Mas não tem problema Logo depois Numa tabela ali com Vini e Zidane Deu certo Golasco colocou no cantinho Voltamos para o jogo Segundo tempo Tivemos boas chances Essa ai Principal né Tem um travessão na trave né cara Teve Essa boa chance Do Zidane ai também Que o goleiro teve que trabalhar O goleiro deles catou bem E O gol mais importante da história Do Athletic de France O corredor abriu para o Vini Foi correndo Mandou na gaveta ainda velho O cara Dando carrinho atrás dele O goleiro saindo No pé dele Ele conseguiu mandar Onde que tinha que mandar Somos campeões galera Campeões porra Primeira temporada E já somos campeões da copa mano Que baita campanha velho E aí Donde que acabou Todo a tropa Bom, mais um episódio pra celebrar aí Os campeões Merecido E, cara, esse pé está muito esquisito, galera Tá demorando muito, velho Tô com medo de travar essa bomba aqui, cara Bem nesse episódio que foi fantástico E é isso Alguns jogadores evoluindo Vamos passar aqui e ver quantos gols, quantas partidas Ô, caramba Apertei ok sem querer Tá bom E vamos ver como ficou aqui, ó Primeiro eliminamos o Feyenoord Depois o Ossé Depois o René na semifinal E a gente caiu numa chave mais acessível, né? Como eu tinha dito Mas não foi fácil, né? Chegar até a final Não foi fácil a final E... Na Itália, deu o Inter Contra o Palermo Na Champions League Vai ser Barcelona e Arsenal Jogar dois dos melhores times, talvez, né? Acho que esses são os dois melhores times de fato do jogo É... A final do Masters aqui Seria a Liga Europa, né? Liverpool e Inter Interessante Na Copa da Inglaterra Deu o Manchester United Contra o Chelsea na final E aqui deu o Barça contra o Real Mas o que importa é que a gente foi campeão, né? E... Nossa Nada a ver esse best player aí, cara Tinha que ser nosso, cara A gente que foi campeão Líder em assistências Zidane Artilheiro do campeonato O Vini Com dois gols na final ainda Pô... Ele tinha que ser o... O melhor do campeonato Sem dúvida nenhuma, né? Mas tudo bem Episódio Zasso Tá muito bom a série, cara Tô me divertindo muito Remy Hill tá evoluindo Kruger já evoluiu um de defesa aqui, hein? Interessante Cabeceio também Postma tá evoluindo bem É, o Postma vai virar um monstro, galera Já é um monstro, né? Mas vai virar um monstro dos grandes Berengue Acho que é o jogador que mais evoluiu Até agora O Zidane Decaiu Pouco Por enquanto O Fortuné O Fortuné vem evoluindo também Ó O chute do Fortuné Tá ficando bom, hein? Mas o problema é que o Fortuné Não transmite muito isso em gols, né, cara? Infelizmente Mas ainda assim Tem seu valor, né? Dos novos jogadores O Lorenz já evoluiu Um nível O Benon ainda não O Pelá já subiu Um nível também O Moulin já O Moulin tinha que ter subido mais aqui, né, cara? Mas é isso Passando aqui um pouco pelos nossos jogadores E finalizando agora Esse episódio que foi um sucesso Saímos campeões Título do Da Copa da França Barra Holanda É nosso A gente precisa dar um nome Pro nosso campeonato, né, cara? Ficar falando França Barra Holanda Francesão Barra Holandesão Não dá, né? Então Surgiram nomes aí Pra gente dar Pro nosso campeonato Não sei ainda Que eu coloco Mas O que importa é que Voltamos Voltamos a fase boa Se Deus quiser Agora a gente termina bem a temporada Pra começar mais forte ainda A temporada que vem Falou! Boa!